Já estão correndo os novos prazos das seis da iluminação pública e do transporte coletivo em Prudente. Com os novos prazos divulgados, são mais 30 dias para a comissão de investigação que trata sobre a questão da iluminação pública em Prudente, mais 45 dias para o transporte coletivo. Essas investigações são apuradas a inconsistências e irregularidades no serviço de prestação para a iluminação pública. Os vereadores fizeram última fiscalização e constataram mais de 300 lâmpadas queimadas e não trocadas em vários bairros aqui em Presidente e Prudente. Então, eles avaliam a ineficiência desses serviços que são prestados, terceirizados aqui em Presidente e Prudente. Já com relação ao transporte coletivo, eles avaliam também questionamentos, reclamações da população com relação aos horários, atrasos, linhas também superlotadas e outros problemas que foram relatados para os vereadores aqui de Presidente e Prudente. Então, reforçando, são mais 30 dias para a comissão de investigação da iluminação pública e mais 45 dias para o transporte coletivo. A expectativa agora é que os vereadores concluam esses trabalhos.